Já sento dele e aparece. Olha lá, aí, aí, e continua, tem mais gente bala, cara. Olha lá. Rampa, rampa. Esse aqui é o famoso de uma bala. Não deixa barato, não. É o famoso de uma bala, relaxa. A sua W aí, Lindinho. Cadê? Onde? Pega a outra K aí, Lindinho. Não, do outro lado. Aí você vai escudir. Nossa, é mesmo, velho. Relaxa, relaxa. É, relaxa. Eu, Lindinho, tô viajando. Tinha uma, mas vamos lá. Gal, Gal, tá... Eu tô, mano... Ô, banga pra mim, banga pra mim. Os cara lá, os trem, Lindinho. Porra, velho, os cara lá, os trem, Lindinho. Os cara te mandou pegar a arma, vocês vão tirar a arma da base. Os cara lá, os trem, Lindinho. Banguei, só vai, só vai, sem peitar. Até a próxima. Obrigado.